O Luiz mostra as manchas pelo corpo, nos ombros, nas mãos, pernas e pés. Em 2015 descobriu que se tratava de ranceníase, doença infecciosa, contagiosa, causada pelo bacilo de rancen. Muita dor, dor mesmo. Eu ficava mal, dor, pra me levantar da cama, entrevado, assim, né? Começou a aparecer as manchas? Mancha. Começou no ombro, foi pras pernas, assim por tudo, o corpo. Foi uma enfermeira da Secretaria Municipal de Saúde de Pato Branco que auxiliou no diagnóstico da doença. Hoje a ranceníase está controlada. Ficaram as sequelas. Diariamente ele toma mais de 10 tipos de medicamentos, todos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde. Estou de graça. Nunca fui pegar que não tinha os comprimidos. Meu medicamento certinho, toda a vida. Não tem. E agora o que você sente? Como que você se sente? Estou sentindo melhor, né? Melhor. Só tem dor, né? Dizer não tenho dor hoje é mentira, né? Segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil é o segundo país no mundo com mais casos da doença. Fica atrás apenas da Índia. Por ano, são diagnosticados mais de 30 mil casos que afetam crianças e adultos de diversas idades em várias regiões do país. Janine Pessotto, coordenadora de programas especiais da Secretaria de Saúde de Pato Branco, conta que atualmente 12 pacientes que moram em Pato Branco realizam o acompanhamento com medicação por conta das sequelas. No ano passado, um novo caso foi diagnosticado no município. Ela falou sobre os principais sintomas da doença. A ranceníase, ela se apresenta com manchas na pele. Essas manchas são lesões geralmente esbranquiçadas, algumas com coloração vermelha, ou então com a borda vermelha e o centro mais esbranquiçado. A característica principal dessas lesões é que elas não apresentam dor, nem ao toque, nem sensibilidade ao calor ou ao frio. Então, essa é a característica principal. Ela também explicou como ocorre a transmissão. A ranceníase é transmitida por via de gotículas. Então, a transmissão das gotículas, que sai da boca ou do nariz, de uma pessoa contaminada para outra. Então, o contato geralmente tem que ser mais íntimo, pessoa que convive. O tempo de descoberta da doença é muito importante. Quanto mais demorado for o diagnóstico, maior o número de sequelas. Muitas vezes a pessoa vai deixando. É uma manchinha que não dói, então por que vai procurar o médico? Então, as pessoas vão deixando, deixando. Essas lesões vão multiplicando. E quando veja, está com lesão em nervo. Não sente mais as mãos, não sente mais os pés. E procura o serviço com a doença muito mais avançada. Então, já com lesões de pé, feridas nas pernas, porque vai se batendo e não sente. E nesse não sentir, acaba formando essas lesões. E nesse não sentir, acaba formando o serviço com o serviço com o serviço com o serviço com o serviço. E nesse não sentir, acaba formando o serviço com o serviço com o serviço com o serviço com o serviço.